Pessoal, devo confessar-vos que a parte que eu mais gostei, achei mais piada, foi ver isto. Virem meu nome em encomenda Ricardo Teixeira, Youtuber. Epá, esta parte foi magnífica. Mas Youtuber é profissão, pessoal. Fantástico, mas gostei muito, sinceramente. Epá, teve cuidado a essência, a marca de fazê-lo. Pessoal, estão a ver os esforços que eu passo só para vos mostrar? Bom conteúdo. Olá pessoal, e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Antes de mais, eu quero mandar-vos um grande abraço, como sempre, a todos os que me acompanham aqui em Portugal, no Brasil e claro, em todo o mundo. Pessoal, mas antes de continuarmos este vídeo, vocês que estão a vê-lo, já são inscritos aqui no canal. Pessoal, não custa nada, subscrevam o canal, ativem também o sininho para receberem notificações. Assim, terão acesso a todo o conteúdo aqui do canal, é gratuito e terão a minha exclusividade para todos vocês. Tenho também todos os links em baixo na descrição. Pessoal, vou também fazer-vos grandes surpresas no Instagram. Eu digo sempre isto porque é muito importante vocês seguirem-me no Instagram. Vai haver sorteios, muitas surpresas, muita, muita coisa. E agora sim, vamos dar início ao vídeo desta TV que está aqui atrás de mim. Eu tive que arranjar a forma de fazer este vídeo de uma maneira diferente e devo já dizer-vos que o vídeo que vocês estão a ver é da câmera frontal do OnePlus 7 Pro. Já agora digam-me o que estão a achar da qualidade. Estou a fazer gravação com um smartphone, nem é com a minha câmera Canon normal. Vejam bem, pessoal. Eu vou só levantar para vos mostrar aqui um pouco. Ela está aqui no chão. Ela é enorme, enormíssima. Sem mais demoras, pessoal, vamos então partir para a unboxing e uma análise desta TV da iSense, que o modelo é o H55U8B. Margarida, estes bonequinhos todos é para arrumar, se faz sabor. Vamos fazer aqui a unboxing da TV. Ajudas-me ali? Ajuda. Ajudas-me a fazer? Não devias estar a pedir isso, mas chegar-me aquela coisinha de abrir laranja que o pai tem aqui no estúdio. Já tenho um ajudante, pessoal. Isso mesmo, isso. Trás cá, dá cá ao pai. Dá, dá. Isso. Pessoal, vamos iniciar o unboxing e a Margarida vai iniciar, a minha filha. Ela vai me ajudar aqui. Pessoal, posso começar por mostrar-vos aqui algumas das funcionalidades. A iSense, marca bastante conhecida de TVs, tem muita curiosidade porque eles, de facto, estão a apostar nesta tecnologia a nível de TVs. Ela que é a patrocinadora oficial da UEFA Euro 2020. O próximo europeu será patrocinado pela marca. E, pessoal, depois temos aqui uma OLED TV 4K. Já iremos falar sobre isso mais à frente. Que é uma nova tecnologia que eu irei tentar-vos explicar. Esta é a série 8. Temos depois, exatamente, novamente, a mesma descrição. Temos 1000nit. Ok? Excelente. Temos a Wide Color Gamut. Temos dupla visão. Pessoal, depois temos aqui Smooth Motion Rate. Netflix integrada, temos aqui o comando remoto também já com a funcionalidade para Netflix, YouTube, óbvio, não poderia falhar e Prime Video. Vamos ver tudo isso, mas primeiro... Ah, e claro, 55 polegadas, uma TV enormíssima, por isso a que mal ela cabia aqui no meu setup. Era impossível eu fazê-lo em cima da mesa. Bem, pessoal, enquanto fazemos aqui o unboxing, abrir aqui todos estes compartimentos, deixem-me tentar explicar-vos o que é esta tecnologia OLED. Esta tecnologia OLED Isense representa busca pela qualidade de imagem, ou seja, tanto o nível de hardware quanto dos algoritmos. E ela visa proporcionar uma experiência de visualização com muito contraste e muita cor. Só para terem uma ideia, esta tecnologia OLED é uma marca que já se encontra registrada nos Estados Unidos, no Canadá, no México, na Argentina, na Austrália. Ah, isto está difícil de abrir. Já se encontra registrada praticamente em todo o mundo. Já sabem que temos aqui, então, manuais. Hoje vou mostrar-vos só o conteúdo, não vou estar a ir ao detalhe. O comando da TV, esse sim, posso mostrar-vos mais detalhadamente. Depois, no final, eu mostrarei-vos mais detalhes. Olha, interessante, tem já o botão para Netflix, para o YouTube. Muito interessante, pessoal, olhem aqui. Esta TV custa cerca de, se não estou enganado, nem sequer chega a 1000€, 900€. Ah, não, quase nos mil, vá lá. Penso que temos aqui uma marca e uma TV muito interessante. Enfim, uma boa opção a terem em conta. Aqui o cabo de alimentação. Isto não sei para que servirá, mas já iremos saber depois mais para o final. Manuais, em várias línguas, exatamente, temos aqui, aqui neste saco, neste pequeno compartimento. Temos as pilhas do comando, temos aqui, os parafugos, enfim, vai-nos dar um pouco de trabalho. E agora, a parte mais difícil que se vai tirar, este monstro pesado, aqui do danço. Nem vamos tirar o que não interessa, vai ser, desde já, é aqui, olha aqui a TV, bastante fininha. Pessoal, o que é que estás a achar da televisão? Achas que é interessante ou nem por isso? Interessante. Está interessante? Achas? Vamos ver se ela tem boa qualidade. Temos, então, aqui, dentro deste plástico, o suporte, ok, para colocarmos a nossa TV. Este, que eu vou posá-lo, também, é aqui. Tenho que agradecer à iSense, à marca, por me ter enviado esta TV. Resta-me agradecer, mesmo, muito profundamente, o envio desta TV à marca, que, digo-vos, é uma excelente marca. Já me enviou outros produtos antes e, claro, espero receber mais no futuro. Muito obrigado, iSense. Já sabem, eu deixarei os links, depois, aí, todos na descrição para vocês verem. Vamos continuar o nosso unboxing. Este será o encaixe que vai encaixar ali, naquele suporte, supostamente. É, não, nem sequer consigo chegar ali. Exatamente. Isto, supostamente, ficará assim e a TV ficará fixa aqui. É isso mesmo. Esta-me tirar a TV. Óbvio que eu, sozinho, não conseguirei tirá-la. Vou pedir ajuda e, no estalar dedos, muito rápido, ela vai-me aparecer já em cima ali da mesa. Olhem, vai ser assim. E aqui está, pessoal. Aqui está a nossa TV. Eu sei, eu sei que ela não está de frente. Vocês estão a ver a parte traseira, mas já vão perceber o porquê. É que eu, antes de vos querer mostrar a parte frontal da TV, quero mostrar-vos aqui o conteúdo que ela nos traz. Pessoal, só para terem uma ideia, temos, então, aqui as entradas para as antenas de TV. Temos aqui três portas para cabos HDMI. Temos, depois, aqui duas portas para entrada USB. Temos aqui a porta para entrada 3.5mm, entrada jack para áudio. Temos ainda aqui a entrada de vídeo, o AV-IN. Temos aqui, olhem, excelente, para conseguirmos termos a entrada para o cabo de internet, de rede. Temos aqui ainda uma porta HDMI, uma quarta porta para 4K, para 60 Hz. Olhem, pessoal, aqui poderão colocar um excelente cabo HDMI. Depois, as colunas. Temos duas colunas na parte traseira, uma aqui na esquerda, outra na direita. Tem curiosidade em testar também o som. E depois, o que é que temos mais? Temos aqui, ah, ok. É a entrada para o cabo da energia. Mas o destralar de dedos, ela vai aparecer de frente assim. E aqui está, pessoal. Aqui está a nossa iSense, uma TV enorme. Conforme vocês podem verificar, vou só mostrar-vos aqui o novo, este é o novo design de 2019. E esqueci-me há pouco fazer referência. É lá atrás, tem umas pegas que foi muito bem pensado pela marca. Estão a ver que estas pegas, isto é para ajudar-nos a pegar, a tirá-la da caixa. Mas isto depois sai, pessoal. Se vocês rodarem, estão a ver, isto depois sairá. Isto não é necessário. É só uma ajuda, até porque ela é um pouco pesada. Porque ela, a sua construção, já vamos falar tudo isso. É uma construção metálica, em alumínio. Uma construção de muita qualidade. Já vamos falar durante este vídeo. Mas, por enquanto, quero também mostrar-vos aqui outro pormenor, que é o pormenor agora aqui do comando. Reparem nisto. Agora sim, vou mostrar-vos. Aqui está. Não há tampinhas, não há nada. Botãozinho. Saiu aqui esta gaveta. E agora sim, vou colocar as pilhas e a seguir, de seguida, vão já ver a nossa TV a ligar. Um, dois, três. Vamos ligar a nossa TV. Óbvio que também poderemos conectar a nossa TV através de wireless, de uma rede Wi-Fi. Eu acabei por fazê-lo, ao invés do que vos disse, de conectar através de um cabo de rede. Vamos então, começar aqui a nossa configuração. Start now. Deverão aceitar todos os termos. Vocês já sabem isso tudo. Bem pessoal, eu agora inicialmente, óbvio que não vos vou estar aqui a mostrar canais de TV, nada disso. Aproveitei, coloquei aqui o meu canal do YouTube. E reparem, uma qualidade de imagem fantástica que a TV tem. Vamos colocar aqui, por exemplo, um vídeo. Ouçam só, por exemplo, o áudio, porque esta TV tem um áudio muito bom. Olhem o som. Estão a ouvir? Muito bom. Eu tenho muita curiosidade. Vou testar isto com mais volume. Vamos colocar aqui um pouco de um vídeo. No último vídeo. Tchau, tchau, tchau. Pessoal, áudio muito, muito bom. Fiquei impressionado, assim, à primeira vista com o áudio e com a qualidade de imagem. Pessoal, está excelente. Agora imaginem vermos aqui um vídeo em 4K. Em 4K para a TV tem uma qualidade de imagem fenomenal. fantástico. Aconselho mesmo muito. Já tinha visto TVs com muito boa qualidade, mas, de facto, esta iSense em 4K está muito, muito boa. Muito, muito boa. E depois temos aqui uma situação que é o seu preço. Por menos de 1000€ conseguimos uma TV com esta qualidade a dar esta imagem, o som, o áudio que vocês ouviram, que é fantástico. Enfim. Pessoal, Netflix. Já sabem que com um pequeno clique conseguimos ter logo acesso à Netflix. Novidade que está aqui indicada no comando que é Ray Kuten. Penso que é assim que se lê. Ray Kuten TV. Penso que isto seja em alemão. Não tenho certeza. E vocês já podem ver ali, podemos assistir gratuitamente. Temos que nos registar. Claro que depois de todos esses acessos gratuitos não será tudo o que nós queremos. E, óbvio, temos ali já os métodos de pagamentos disponíveis para quem... Isto é basicamente outra Netflix. Pronto. Falando então agora aqui da construção do material. E já que estou com o comando, vou começar então a falar do comando. Pessoal, o comando é um comando muito simples, muito leve. Uma construção em plástico. Não temos aqui metal. Penso eu. Sim, é plástico, mas um plástico rígido, resistente. Mas temos então aqui uma construção metálica, pessoal. Muito fina. De facto, é ultra fina, aliás, com apenas 7.90 milímetros. Ok? A Isense, de facto, pensou bem. Pensou bem na construção desta TV ultra moderna. Porque temos aqui, para além de uma ótima qualidade de construção, temos uma TV muito moderna, como vocês podem verificar. Todo o seu design é metálico, o que faz com que, certamente, a sua duração também irá ser mais longa. Este design metálico. Portanto, aqui, como na própria TV, temos aqui o metal leve, pessoal. Acaba por ser em alumínio. Temos aqui a tecnologia HDR, já conhecida também nos smartphones. Vocês já sabem que isso irá melhorar. Ideias como as cores, como o contraste, tudo isso. Ou seja, iremos ter uma melhoria de cor nesta TV. Depois, então, a diferença entre uma TV OLED, que é o caso, de uma TV convencional, ou seja, uma TV normal. Imaginem vocês estarem no escuro, com um foco de luz apontado para vocês, e tudo o que está à vossa volta, seja preto. Vocês, numa TV que não seja OLED, uma TV convencional, uma TV normal, vocês irão notar um tremer à vossa volta. Ou seja, tudo o que está preto à vossa volta, vocês vão notar aquele tremer. Vocês, nesta TV, TV OLED, vocês não vão notar isso. Ou seja, vão notar aquele escuro real, que eu imagino estarem no meio do nada, no escuro, só com a luz, e a vossa envolvência é preta da noite, por exemplo, vocês irão notar essa realidade natural. Nada a tremer. Basicamente é isso, estou-me a tentar explicar, basicamente, dessa forma, porque é isso que eu me quero tentar exprimir. Pessoal, esta TV, a iSense, integra ainda a tecnologia EMMC. E o que é que é isto? Vai aumentar a nitidez da imagem e dos vídeos, e vai reduzir as imagens tremidas, principalmente nestas ecras grandes, nestas telas grandes. Isso nota-se, por exemplo, numa TV convencional, quanto maior é o ecrã, mais nós vamos verificar que a imagem fique tremida. Aqui não, seja pequena, seja grande a TV, a qualidade irá sempre ser fantástica. Pessoal, temos nesta TV, como vocês podem ver, uma clareza muito evidente, é como se nós estivéssemos no local. Enfim, eu estava há pouco a ver aqui os vídeos, aliás, a passar em 4K, em 4K, pá, é incrível. Parece que este passarinho está aqui, à minha beira, fantástico pessoal. Pessoal, uma coisa que eu gostei bastante, o som. Temos um som profundo, rico e cristalino, sem dúvida alguma. Não poderia deixar de ser, temos um som, muito resumidamente, à altura da qualidade de imagem da TV. Temos dois em um, qualidade excepcional e o som divinal. Pessoal, se pensam em colocar aqui uma coluna externa, uma sessão de dar, penso que não vale a pena. Eu vou mostrar-vos, novamente, o áudio, agora, para vocês verem. Pessoal, a TV tem também um reconhecimento de imagem, com uma otimização automática. Temos aqui o controle por voz, temos aqui o microfone no comando. Enfim, uma imensa série de opções fantásticas que esta TV vos pode apresentar. Pessoal, poderia estar aqui muito mais tempo a falar-vos de muito mais coisas, mas aconselho-vos, aliás, dou-vos uma sugestão. Se querem saber a qualidade, se estão a necessitar de uma TV, pessoal, esta TV da Aysense está excelente. Novo design, 2019, qualidade, é que vocês estão a ver, está fantástica. Pessoal, acreditem, esta TV, noutras marcas não vou estar a fazer referência, mas são capazes de custar 3, 4 e algumas 5 mil euros. E nós aqui, por, vou dizer, valor a certos mil euros, temos uma TV muito completa, muito boa e, acima de tudo, com o som que vocês ouviram. E espetacular, é excelente. Temos 2 em 1, aliás, posso dizer 5 em 1, 6 em 1. Aqui, temos tudo. Pessoal, o vídeo é este. Antes de finalizar, vou deixar-vos com todos os detalhes desta magnífica TV. Eu não me canso de elogiá-la. Eu vou utilizá-la para o meu uso próprio. A sério, vou utilizá-la porque abaixo nem pela TV. Este é dos reviews e dos unboxings mais difíceis de fazer. Acreditem, pessoal, está a passar o meu canal. Estão a ver a qualidade fantástica de vídeos do meu canal. Subscrevam, pessoal. Subscrevam o canal. Agora sim, fiquem com estes detalhes da TV espetaculares. Muito lindo, pessoal. É ou não é? Diga-me já agora aí nos comentários se gostaram. De facto, ela tem uma qualidade de construção notável. Pessoal, eu sei, eu sei que faltou-me falarem muito mais sobre esta TV. Agora, com o mesmo ter de ir, este vídeo ficou muito longo, já sabes. E como eu digo sempre, sorri cada dia, há na cada hora. Mas principalmente, desfruta. Cada segundo, vá! Fui! Já ia fugir a câmera e tudo. Fui, fui! E aí E aí E aí